E aí 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 Agora quem tá gordo é ele, viu? Tá gordo? Tá gordinho, tá? Eita, menino, isso aqui é bom demais. Torrado. Ó, meu, meu, porra. Isso aqui tá churro. Vou mostrar pra vocês partidinhos, viu? Vamos mostrar pra vocês aqui. Nós orçamos o forro. Aquela junta, viu? Tá junta. Tá cortando já, né, esse seu ferro ali. Tá bom, tá bom. Ó. Galera, a gente... A gente corta todinho aqui, que é a família grande. Tem que dar um pedaço a cada um, né? Aqui é a costela. Família meia grande. Aí tem que levar um pedaço pra mãe, um pedaço pro irmão. E o resto a gente come aqui na fazenda mesmo. Com as visitas. Com as visitas. Com o pano de costela. Tem uma costelazinha dessa daqui torrada. Ponto de assar. Tem coisa melhor. Vou já mostrar pra vocês aqui, ó. Assando a papada. Que é o que eu mais gosto do porco. Quando termina de matar... Papadazinha já tá aqui, ó. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês assando a papada. Daqui a pouquinho, beleza? Se bora. A papada é boa aqui, ó. Papada de porco assado. Quem já comeu aí, comenta aí juntinho. A papada é boa aqui, ó. Aí aqui nós não tem muita frescoia, não. Em cima da mesa que pelou o porco, nós comamos aqui mesmo, em cima. É a farinha, já. Show. Vamos fazer uma lavada aqui. Algo mal, vai ver? Comer da mesa que pelou? Aí não, faz mal. Eu acabo com medo dos outros. Mas sendo do cabo, não faz mal, não. Farinhazinha. Vai, você compra? Toma. Ué, é bom, viu? Show, meu filho. Vamos lá. Papada do bicho. O melhor que tem é a papada. Olha, minha assadinha. Rapaz. Tá bom, né, gente? A papada é boa mesmo, né? É boa mesmo. Então eu vou fazer com o cabo. Tem um rins aí, aí. Tá bom. Nem cachorro eu come. Mas você sabe por que aqui não sobra. Quer um pedaço, Marquinhos? Quer um pedaço? Como, rapaz? Vai, Victor. Meu amigo, Rita, não vai dizer que é ruim, não, não, Rita? Eu nunca ouvi dizer que um cumbé era ruim, na minha, Rita. Tem que experimentar no rabo do povo? O rabinho, bem assadinho, viu? O rabinho, bem assadinho, viu? Tem que sentir a gordura boa, viu? Tem que ir lá no rabo. Rabozinho, rabo aí? Rabo. Rabo aí, rabo. Vou para o rabo, aí. É um pedaço do rabo, olha aí. Hum, papai. Bom também, vamos. Oi? É um pedacinho para o cinegrafista aí, né, Pedro? Vai, cinegrafista. Vou dar para você não ficar aí, só gorejando. Tchau, 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 tchau.